Galera, corre lá no individual game, está rolando uma promoção de Far Cry 5 e God of War, baratinho na pré-venda, rápido que é limitado o tempo, o link está na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo que estou trazendo para vocês. Mais um vídeo aqui de Monster Hunter World, hoje nós temos mais uma build, uma build focada inteiramente em tankar. Essa build é para ser parruda, robusta e com muita defesa. O foco dela é na arma, que é a lança que também te dá uma defesa muito boa. Não testei com a gun lance, você pode fazer o teste para ver se é boa, mas o foco dela é utilizando a lança. Então a gente vai usar essa build aqui para tankar bastante os monstrinhos queridos de Monster Hunter World. Lembrando que essa build aqui é uma build intermediária, você vai conseguir fazer ela bem facilmente. Se você já estiver mais ou menos ali na metade do jogo, você já consegue fazer essa build com uma certa facilidade. Para ela ter uma build dessa avançada, você precisa de um adorno que elimina um set inteiro aqui, que poderia ser substituído por um set melhor. Mas como eu não tenho esse adorno, eu não consegui testar, eu estou trazendo essa build intermediária de tank para vocês. Então antes de começar o vídeo, eu peço para você deixar o like aqui embaixo para me apoiar. Se você chegou agora aqui no canal e também não é inscrito, se inscreve aí rapidão. Eu estou com o objetivo de trazer a build pelo menos de todas as armas do jogo. Vamos ver se eu vou conseguir, eu estou testando várias e várias, já trouxe algumas aí, só você dar uma olhada. Mas o foco aí é trazer tudo, vamos ver, vamos ver se a gente consegue. Enfim, vamos aqui então para a nossa build de tank com a lança em Monster Hunter. Então vamos aqui para a arma, a arma que eu estou usando é a Gordy Bereth 3. Ela é crua, é raw, não tem nenhum elemento e dá 460 de ataque. Em compensação ela dá menos 20% de afinidade, ok? É uma arma boa com um ataque interessante. Eu tentando ter uma segunda opção aqui que eu acho interessante que é a Dara Garon 2, que é feita da árvore do Odogaron. Ela te dá mais afinidade, te dá mais afiação, mas em compensação você vai ter menos ataque. Aí fica a seu critério o que você quer fazer aqui. Ainda a agulha de Battlefield ainda te dá mais 15 de defesa, o que acaba sendo um pouco mais vantajoso se você quer muita defesa, ok? Mas também é válida essa Dara Garon aqui. E a armadura em questão é o elmo de damascos betas, armadura de bazel beta, anvo abraços de uragan alfa, cinturão de uragan beta, greva de uragan alfa, amuleta da cura rápida 3. Estou usando o manto de vitalidade e reforço de vida aí como manto, mas aí fica a seu critério o manto. E eu estou usando essas armaduras por quê? Primeiro a armadura do uragan quando tem 3 peças você tem o aumento do bloqueio. O aumento do bloqueio ele permite que você bloqueie ataques que antes não eram bloqueáveis. Tem alguns ataques bem fortes, principalmente dragões anciões, que não dá pra bloquear. Mas com essa proteção aqui de uragan você consegue fazer este bloqueio que é muito interessante. Se você tiver o adorno disso aqui, você pode substituir o set pelo set do Valhazaka, ok? Que é a build mais avançada. Mas como pra conseguir o adorno que tem aumento de bloqueio é raríssimo, né? A gente está usando aqui o set porque não é todo mundo que vai ter. Enfim, reforço de defesa é uma das coisas principais, então está no nível máximo aqui. O reforço de defesa é graças ao elmo, a luva e ao cinturão da armadura e a arma. Então eu uso o reforço de defesa aí junto com alguns adornos que ficam no nível máximo. A gente tem também a habilidade do bloqueio que diminui muito o vigor quando você está defendendo, né? E eu coloquei isso em adorno e também graças ao braço, ao peitoral e às botas da nossa armadura. Reforço de vida eu coloquei inteiramente usando adornos. Velocidade de regeneração eu usei o amuleto de cura rápida. E assim que você toma um dano, né? Aquela barra vermelha, ela enche mais rápido. Ou seja, sua recuperação de vida vai ser mais rápida e você vai ter menos perda de vida. Reforço aí de ataque eu usei um adornozinho para dar uma melhoradinha no ataque, não é uma coisa muito grande, né? Quebra parte aqui, dá dano em partes de monstro grande, facilita o corte mais 10%. Isso aqui é por causa do cinturão, então é um efeito que veio aí. E reforço não elemental que aumenta o dano não elemental aí da nossa arma, graças a um adorno que a gente está utilizando também, né? Então a gente fica com essas habilidades aqui, né? Com nível máximo em reforço de defesa, nível máximo em bloqueio, nível máximo em reforço de vida, nível máximo em velocidade de regeneração. Aí temos reforço de ataque, quebra de parte, reforço não elemental, ok? Então a gente está bem tankudo mesmo. Aqui nos nossos adornos de conjunto eu estou usando o joia sem elemento 2, que é para aumentar mais o dano aí da nossa arma não elemental, que é a agulha de battle. A gente tem a joia de defesa, com as joias de defesa que eu tinha 4 aqui, a gente maximizou, né? O reforço de defesa, assim ele ficou no nível 7, que é o nível máximo. 3 joias de vitalidade aí para a gente ter bastante vida, né? Vamos ficar com mais 50 de vida, graças a essas joinhas. E a gente colocou aqui também uma joia de ataque, que aumenta um pouquinho o ataque. Essa joia de ataque aqui, se você quiser, você pode substituir pela joia da fortitude, ok? Que quando você morre, caso você morra na batalha, você vai voltar com 15% a mais de defesa. Isso pode acumular 2 vezes, ou seja, você pode ficar com 30% a mais de defesa. Então você vai ficar pior ainda, você vai ficar um tanque mais maldito ainda. Então se você quiser, substitua aí por essa joia, caso você morra, né? O que é um pouco difícil de acontecer com essa build é você morrer. Só se você der muito mole. Enfim, esse aqui são os adornos de conjunto. Outra coisinha aqui básica que eu fiz foi aumentar a arma, né? Mas isso como é uma coisa mais avançada no jogo, eu aumentei a arma e coloquei regeneração de vida nela. Ou seja, quando eu dou alguns tapinhas no monstro, regenera um pouco da minha vida. Não é muita coisa, mas dá uma regenerada boa, ok? Outra coisa pra vocês não esquecerem, cara. Upem a armadura, né? Porque se você melhorar a armadura, a sua defesa vai aumentar. Porque quando você melhora uma armadura, a defesa aumenta, obviamente, né? Eu não melhorei essa armadura no máximo ainda, então minha defesa não ficou altíssima, mas já ficou muito bom. Ou seja, se você focar e colocar essa armadura no máximo de level que você conseguir, você vai tancar demais, meu amigo. Isso é muito bom pra matar dragão ancião, que tem aqueles golpes que matam em um hit só. Com a sua defesa, isso não vai mais acontecer. Então você vai ficar bem tranquilo aí, matando os bichando, né? É isso aí, então, essa build. Deixa aqui o seu like aqui embaixo. Se você gostou dela, qualquer coisa, eu vou trazer outras builds aí. Eu devo trazer da Gunlance como a próxima build. Não sei ainda, eu preciso testar. Eu tô testando várias armas ainda. Eu tô vendo qual eu vou me adaptar pra poder trazer a próxima build. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo pra me apoiar. É nóis, até o próximo vídeo de Monster Hunter World e fui.